Fala galera do YouTube, beleza? Aqui fala o Treble, galera, olha só atrás de mim Já comecei aqui com um Pokémon legal Aqui pra mostrar pra vocês, olha só Ele é a Mega Evolução Do Absol, mano, olha que Incrível essa Mega Evolução Estamos em uma atualização nova, tem Pokémons Incríveis nessa atualização nova Tem remodelagem de Pokémons Vocês não tem noção, olha lá o Drauzio Olha lá, vamos ver, disseram que ele Acho que era o Hypno Eu fiz uma farm De Hypnos por aí, entendeu? Por quê? A Farm Deep nos serviu pra gente pegar Umas coisinhas pra gente fazer Uma look block Do azar, e essa look block Do azar vai servir muito pra gente Ah, e mais uma pergunta que com certeza Vocês devem estar se fazendo, por que você tá aqui Treble, por quê? E que lugar é esse? Bom, vou falar Pra vocês que esse lugar aqui eu tive que mudar Daquele lugar, porque tava com falta de recursos Era muito ruim, daí eu decidi, ah, vamos pra outro lugar Aí eu fiz o quê? Me matei Vim pro spawn aqui, né Vim pro spawn aqui e eu fiz uma casa pra aqui na frente Porque tem muitos recursos Vocês podem ver aqui, ó Tem até aqui, ah Eu fiz aqui, ó Escavações Trevor Lá pra lá embaixo tem um monte de coisa que eu escapei Falando nisso, eu lembro que eu deixei umas coisas pra pegar no vídeo aqui Já deixei até umas ferramentas aqui já prontas As ruins já joguei fora e etc Vamos lá Eu lembro que eu deixei umas coisinhas lá embaixo Lá pra pegar no vídeo Lá, 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 lá Peraí Ali, ó, aquilo ali Porque eu quero fazer uma roupinha Que eu lembro que uma vez eu fiz Eu fazia umas roupinhas mó da hora com isso aqui Isso aqui Isso aqui, muito bem Não tem mais nenhum Ali, ó, ali tem mais Ali, ó Ali, ó Eu lembro que eu deixei isso aqui Mas vocês não tem noção Quanto que eu e o Paul e o Ovis escavamos Pra fazer umas coisas aqui, entendeu? Pra... Porque o Paul também se mudou pra cá, entendeu? O Paul também tá aqui perto Daqui a pouco eu vou visitar a casa dele pra fazer alguma zoeira lá Ai, e... Ah! Lembrando, esqueci de mostrar pra vocês agora, né? Ó, tem mais ferro ali pra pegar Eu deixei ali E eu vou mostrar pra vocês a casa como é que tá E eu deixei ela muito, mas muito Vocês não tem noção Muito esquematizada Agora eu separei os baús Separei as fornalhas pra cada coisa pra esquentar É, tá, tipo, muito profissional aquela casa Sério, eu, tipo, eu tô exagerando demais Porque eu gostei de fazer essa série Sério, pra quem tá gostando dessa série Tá querendo que eu continue essa série E talvez no futuro eu faça mais sobrevivência Comenta aqui embaixo o que você quer Se você quer que no futuro eu faça sobrevivência de outros mods Essas coisas Que daí eu vou sempre trazer como vídeo secundário Que é um vídeo mais, como eu posso falar Mas é menos difícil de fazer Pois os machinima a gente nem cria história Essas coisas, roteiro E tudo mais Com isso aqui é bem mais fácil a gente fazer Aqui ó, vocês podem notar aqui a minha plantação de apricorn Ah, aqui tem um sinalizador Aquele sinalizador do começo Eu decidi colocar uma... Um vidro vermelho lá em cima Pra mostrar onde tá a minha casa E é bem mais fácil encontrar daí Aqui eu fiz uma plantação de milho Ah, é milho não Nossa senhora, cenoura Tá, vou pegar aqui umas cenouras enquanto isso Vou pegar aqui ó, já nasceu algumas Vamos replantar de volta Vamos replantar aqui ó Que daí não vai faltar comida Que eu fiquei matando... Matando não, derrotando um monte de pide Hoje eu queimo uns passarinhos, sabe? Galera, olha só Tem alguns lugares aqui que eu não tô conseguindo colocar apricorn Vocês podem me dizer porquê? Quer ver? Vamos lá Deixa eu pegar essa aqui ó, por exemplo Aqui, peguei essa aqui ó Vou colocar aqui ó Não tá dando pra botar Ó, tá vendo ali ó There are too many plants Tá dizendo que eu não posso colocar Vocês podiam me explicar aqui nos comentários Por que que eu não tô conseguindo colocar apricorn ali? Sério, tipo, vai me ajudar muito E outra Aqui ó, já comecei a colocar nomes no mural O pessoal que tá mais participando aí nos comentários Não se preocupa Não fica triste se o nome não apareceu ainda Mas ele vai aparecer tipo Olha só, eu vou fazer um mural tão gigante Mas tão gigante Todo episódio vai ter um tipo um seis Tem seis pessoas As seis pessoas que mais comentarem Mais compartilharem Falar não sei qual Compartilhem pra quantos amigos Não sei o que lá São as pessoas que mais vão aparecer aqui Entendeu? Olha só João Game Marco Vinicius Danilo Jr Game Ferreira Liden Gamer Esse aqui eu lembro que Ele comentava desde a época do Pokémon X-Lagace que eu fazia Luan Pandolfo Que comentou sobre as Luke Ele disse que Quanto menor a chance de sorte Mais pode vir Master Ball Esse aqui é o Miguel Alecár Que também disse umas coisas Umas dicas Tá Agora vamos fazer o seguinte Agora eu vou mostrar aqui O interior da casa Como é que tá Bom Cada lugar aqui É uma coisa pra minha mineração Que eu tô fazendo agora Que vai ser tipo Em offline Geralmente eu vou minerar pra caramba Pra tipo Não precisar minerar tanto em vídeo Aqui ó Aqui fica as pedras Que eu tô fazendo aqui Que eu tenho Tipo a fornada das pedras Eu tô esquentando pedra pra caramba Aqui Ai falando disso Já esquentou umas Deixa eu colocar lá já Meu pack Vou pegar aqui Beleza Agora eu vou pegar mais esse aqui E vou deixar esquentando lá Ó Pra esquentar um pack de pedra Precisa de Se eu não me engano 16 carvões Esse aqui eu fiz com o carvão Que tava Com a floresta ali Mas eu tô replantando a floresta Não sou desmatador Olha ali ó Vou Apontando Ó Aqui Esse aqui Esse aqui é bom hein Porque pode dropar Olho de aranha Olho de aranha já também Ah ó Só dropou Fio Tá Vou mostrar pra vocês agora Aqui fica o meu tesouro Precioso Não é metais preciosos Não sei porque eu coloquei metais preciosos Tá Olha aqui Aqui fica as look block Aqui sobrou uma aqui ó Tá Muito bem Tá vendo esse tesouro de aranha fermentado A gente farmou um monte de hipnos Entendeu Tipo tinha lugares onde tinha um monte de hipnos E E O que que ele faz Vamos mostrar pra vocês Olha só Um olho de aranha E uma look Ó Vamos ver 20% Menos Se vocês tiver Me falem outros itens Que existem Ó Pera aí Pera aí Pera aí Nossa 100% de azar Eu acho que tipo Tem que ser tipo Uns 60% Vamos ver Pera aí Pera aí Vou tentar um Acho que é 60% Pera aí Deixa eu ver aqui Beleza Vem cá Acho que é 60% Deixa eu ver Um, dois Ahn Aqui Beleza Pode crer Vamos lá Vamos tentar essa Pokébola Hum O que que você tá fazendo aqui Hã Safadinho Senhor Trevinho Senhor Pouzinho Hum Vamos ver aqui Vamos ver se a gente consegue Pera aí Vamos ver se a gente consegue Eita Eita Vem um bloco de ouro Caramba Nossa Vai ser muito bom Então o senhor O senhor Veio Me saquear Zoas Podem pegar Mas Me deixa ganhar Troca 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 Ah é Meu Deus Ele pode roubar a minha Meu Deus Minha signos tá ali Não, não, não Não, não Ei Pare de ver Meu baú Ai meu Deus Tá aqui Ah Olha só Quanta pokémola Que eu vi Vai pegar Ali ó Aqui ó Vem pegar aqui ó Aqui ó Aqui Aqui Safadão Me deve hein Vamos pegar umas pokébolas Aqui já Que eu fiz um monte Pera aí Aqui Vou pegar um pack Aqui já Beleza Tá Muito bem Mais uma dúvida Sem querer pedir muito Onde fica o seu mural Aqui Por quê? O que você tá pedindo? Eu vou lá abrir minhas look block Porque Não tenho tempo pra esse pole não Esse pole aí Vamos ver Ah Beleza Pode crer Vamos ver essa look block 100% de azar Vamos ver Nada Não vem nada Quando é 100% Tá Muito bem Vamos tentar mais essa aqui Vamos lá Poxa Não vem mais nada Eu acho que a que eu abri Era de 60 Vamos ver 1, 2, 3, 4, 5 1 40 60 Olha Olha depois Ele não quebrou minhas placas Vou ficar triste Se ele fez isso Polzinho Ah Ele vai apanhar Esse pole Além de pegar meus itens Foi lá e colocou Ah Não Meu Deus Esse pole Não vem nada Nossa senhora Meu Deus Eu vou gostar Tudo meus olhos Que eu farmei Vamos lá Vamos lá Meu Deus Será que eu não vou ter sorte mesmo Porque a look block Opa O que é isso Deixa eu ver Carbos Isso aqui serve pra que Gente Coloca nos comentários Pra que que serve Carbos Obrigado Eu não vou arriscar A look block Da sorte Tanto agora não Só no final Mais ou menos Tá peraí Vamos pegar mais olho de aranha Não Vamos pegar tudo agora Daí em off Eu vou ficar Farmando olho de aranha Pra gente ver Se a gente consegue Tá peraí Deixa eu pegar mais olho de aranha aqui Ok Beleza Ok Vamos lá Ó Uma Peraí Uma Duas Acho que eu vou fazer Umas de 20 Aqui ó Uma Duas Três Quatro Beleza Vamos lá Vamos ver se vem alguma coisa Nesses aqui Vamos ver Esse aqui Nada Esse aqui Nada Nesse aqui Nada Nesse aqui Nada 20% Não vem nada Beleza Galera Já conseguimos arrumar E galera Que bug estranho Não tava saindo os pokémons Mas agora Acho que agora vai dar certo Que pokémon maneiro Olha isso Será que Ah é uma mega evolução também Nossa galera Sério Aí eu guardei já as coisas no baú Peguei as pokebolas Que tava laçando E galera Se vocês quiserem dizer nos comentários Que serve aquele frasquinho Será alguma coisa boa Será alguma coisa ruim Ah isso aqui pode vir Peraí Isso aqui pode vir Peraí 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 Isso aqui pode vir Uma coisa muito boa Vamos lá Vai lá Vai 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 Isso Vai 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 Aí veio o olho Aí Vou pegar todos Vou pegar Vou tentar fazer umas Pokébolas do azar Aqui vai Aqui Aqui Beleza Aí Temos duas pokébolas do azar Vamos lá Tenta pegar as duas Eita Ai Não 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 Esse Não não Isso não é um pokémon Nem um pokémon é Sai daqui Sai daqui Ai meu Deus do céu Vai 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 Isso aqui tem que vir Uma coisa boa Ah Venossauro Bom Não tem nenhum pokémon de planta Quem sabe Vamos pegar Vamos tentar pegar um De uma vez assim Sabe Vamos ver Vai Nunca sou fã de venossauro Assim sabe Mas vamos ver Deixa eu ficar de primeira Ah não vou pegar Não Não vou gastar pokémon No venossauro Não Tá Vai lá E Galera Pera aí Ah Um bloco de diamante Senhor Pô Cadê A criatura Tá Um bloco de diamante Seria uma pena Se alguém pegasse ele Né Ele disse que não tinha apricórnio Mas olha quantas ele tem E essa Eu lembro Essa Tá Vamos fazer o seguinte Vamos abrir uma Não É Vamos abrir uma aqui Eita Que pokémon que veio Ah esse aqui Tá Vou pra ele ir longe daqui mesmo Não vou fazer isso aí Com o povo Tá Deixa aqui Essas coisas aqui Mas que safado hein Foi lá pegar Minha apricórnio Mas olha quantas ele tem Quantas Ai eu vou pegar Uma delas aqui Vou pegar uma delas aqui E vou plantar lá em casa Tô pegando umas apricórnizinha Do grande pãozinho Beleza Peguei um pack Beleza Tá bom Peguei um pack Já dá pra fazer Trinta e quatro Ultra Ball Pelo menos Vamos ter que esperar Alguns dias Que nem eu Pra fazer um monte De Ultra Ball Meu Deus Vocês não sabem Quanto eu tive que esperar Fazer tudo Aquelas Ultra Ball Pra começar o vídeo Certinho pra vocês Tá Vamos lá Vamos abrir umas Look Cadê o Creeper Cadê aquele Creeper Não Não tá mais aqui Vamos tentar abrir Vulpix Não Vulpix Não Vulpix Não Eu vou abrir Esse pack aqui Tá gente Não Esse aqui também Não Glace Core Também Não Vamos lá No Uou Uou 16 Hurricanes Uou Eu vou Vou deixar isso aqui Vou deixar isso aqui Uou Um Pokémon Lendário Peraí Que Pokémon Lendário é esse É um dos cachorros Não Peraí 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 Pokémon Aqui Golduck 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 Não 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 Golduck Não Golduck Ai 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 Droga 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 Nossa senhora Vai Eu tenho que pegar Esse Pokémon Pelo menos Vai Vai Landoros Nunca tinha visto Esse Pera Ah Uou Primeiro Pokémon Lendário Galera Nossa Eu tenho Pokémon Lendário Eu tenho Pokémon Lendário Primeiro Pokémon Lendário E galera Diz aqui nos comentários Se esse Pokémon Aqui é bom Pois eu não tinha visto E nem sabia Que tinha nesse mod Falando nisso É atualização 2.0 Por isso tem mais coisa Galera Fala nos comentários Esse Pokémon é bom Ou não Já que a gente pegou Isso aí A gente vai pegar Mais Pokémon Daqui a pouco Vou voltar pra casa Pra curar Minhas coisas Já volto Galera Eu tive que voltar Pra mostrar Isso aqui Meu Deus Olha aquilo ali Olha aquilo Aquele monstro ali Olha o tamanho Daquele Raikwaza Que absurdo Que absurdo Ele é um Mega Raikwaza E shiny Que coisa mais linda Sério Que coisa mais linda Aqui ó Esse aqui pode cair Depois eu vou fazer Uma farm Isso aí Tá Mas enquanto isso Vamos tentar Já que a gente Tá com um pouquinho De sorte Hoje Vamos lá Vamos tentar Vamos lá Ah não Esse aqui não Não Esse aqui também não Não Vou gastar Todas essas aqui Tá Pode vir Itens Não Seria bom Harry candies Mais Harry candies Galera Se eu deixar passar Algum pokémon legal Aqui Vocês Olha Esse aqui tem que Remodelar Remodela É Clefable Porque a Clefable É bonita Gente Vai Oh Dropou um monte De coisa Aqui Nossa Dropou coisa De Nossa Porta Essas coisas Vou usar tudo Pera aí Deixa eu Dropar isso aqui Inútil Isso aqui é inútil Isso aqui é inútil Nossa Dropou várias coisas De 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 Redstone Isso aqui Não quero Isso aqui Não Isso aqui eu vou ter Nossa Várias coisas Que eu vou poder Botar lá em casa Que maneiro Nossa Vou poder fazer Muitas coisas Com isso aqui Que da hora Vou até colocar Lá em casa Isso aqui O meu baú De utensílios Eu tenho um baú De utensílios Pera aí Vou lá botar Lá em casa Galera Olha só Já coloquei tudo aqui Ó Caiu o botão Pra gente fazer Pokébola Beleza Pode crer Tá Vamos abrir mais Nossa Essas look Block Estão indo Indo Disseram que pode Cair um daqueles O que é isso aqui Mais uma das coisas Que eu não sei Vocês tem que falar Pra mim Vamos ver Que pokémon Engraçado Que pokémon Engraçado É esse Eu não vou pegar Esse pokémon Não Estranho Esse pokémon Não Parece um guaraná Esse pokémon Opa Travou aqui Travou aqui Travou aqui Alguma coisa aconteceu Alguma coisa aconteceu Galera Tinha Tinha dado um crash Aqui Mó estranho Aqui Tá Vamos tentar Abrir outro Não 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 Vamos lá Ok Eu acho Eu acho que fizemos o bom já Até pra esse episódio Galera Então eu vou fazer o seguinte Eu vou Amanhã Eu vou Quer dizer Pra amanhã Eu vou cavar um monte Tá Gente Eu vou cavar um monte Mesmo Opa Tem um Será que foi aquela ali Que crashou Deixa eu ver Será que foi essa Ou alguém deixou aqui Será Nossa Esse aqui é um pokémon Que pediram tanto Pra colocar do Alan Tá galera Então amanhã Continua Eu vou já continuar hoje Por isso No episódio de amanhã Não vai ter placa Mas no próximo Eu vou fazer o dobro de placa Tá Então eu vou já gravar mais um Eu vou Pegar Vou fazer um monte de coisa Já vou gravar mais um Pra vocês Depois da manhã Então galera Já deu muito tempo esse Então Eu vou fazer umas construções aqui Espero que vocês tenham gostado Valeu Falou Tchau